Qual é a mensagem que você tem pra falar pras mulheres como tratar na menopausa e como chegar bem na terceira idade? Pode falar o que você quiser, nos passos que você quiser. Eu acho que nós mulheres, a gente tem que se preparar pra entrar na menopausa. A gente tem que saber que um terço da nossa vida a gente vai estar na menopausa. E que essa preparação tem que vir desde nova. Então, com o estilo de vida adequado, que a gente já falou muito hoje. Tendo um acompanhamento médico especializado. Você escolher um médico, um ginecologista, um endócrino, que você confie. Que faça por você o que ele faria pela mãe dele. E fazer exercício físico, dormir bem, se cuidar pra gente poder entrar na menopausa bem. Envelhecer com saúde pra gente chegar com 80, 90, 100 anos. E não precisar da ajuda de ninguém pra levantar da cama. Pra conseguir ter proteção, conseguir se defender. Eu acho que é isso. Olha, e muito importante. Você martelou muito na desinflamação, né? Isso vem com estilo de vida, né? Isso vem com estilo de vida. Eu acho que a gente, desde sempre. Eu acho que isso vem desde criança. Isso vem de exemplo de casa. Eu acho que você esqueceu de falar só uma coisa. Pros maridos assistirem o podcast, né? O que você acha? O meu lá em casa, ele tá... É, eu vou cobrar dele, eu conheço. O Pedro tá preparado, ele. Então, assistam o podcast pra entender, tentar entender a esposa, os problemas que acontecem. E principalmente da transição menopausal. Mesmo porque o homem também tem uma menopausa masculina. E ele também vai envelhecer. Nós vamos envelhecer. Então, nós temos que entender isso aí, né? Então, se teu marido não assistir, me manda no inbox lá o recadinho e tal. Que eu entro em contato com ele e convenço ele a assistir. Paula, muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada pela conversa. Eu acho que você esclareceu muitos pontos que ainda são controversos. É engraçado que a gente acha que a maioria das pessoas tem a informação pelo acesso à informação ser fácil. E a maioria das pessoas não tem a informação no dia a dia. A gente vê pacientes que estão totalmente perdidas durante a menopausa. E que precisam de tratamento e não sabem que precisam de tratamento. Muito obrigado. Foi excelente. Não se esqueça de visitar o Instagram dela lá. Que vocês vão ver um monte de receita maravilhosa. Um monte de coisa de estilo de vida. É muito bom. E por isso que eu a convidei. Justamente por ela abordar muito essa parte de desinflamação. Muito essa parte de integrar o tratamento médico. A mente ao exercício físico e à alimentação. Parabéns, Paula. Obrigada. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada mesmo. Bom, e para finalizar, eu gostaria muito de agradecer a Escola do Pensar. que cede esse estúdio semanalmente para a gente gravar o nosso podcast. E para a gente transmitir a ciência para a população. Desvendar a medicina complexa para a população. Transporte. Eu gostaria muito. Eu gostaria muito de agradecer a Escola do Pensar.